A partir dos tios e tias da turma dos juniores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre de 2024, que foi bênção pura sem mistura. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que todo sábado, às 19h05, este é o nosso vídeo completo da revista dos juniores, vídeo-aula com dinâmica, todo sábado, às 19h05. E lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, no sábado está a lição número 2, pois postamos com uma semana. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 13, da revista dos juniores, do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, estamos encerrando o trimestre. E eu quero saber o seguinte, vai ter bolo, vai ter festa, vai ter simulado, vai ter certificado, vai ter alguma apresentação na sua turma, na sua IBD? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos para a nossa aula da lição de número 13, que traz por título, José, o governador do Egito, observe o seguinte, sempre recomendo, antes de fazer qualquer tipo de planejamento, você observar os objetivos. Toda lição tem seus objetivos. Pastor, que objetivo? É aquilo que seus alunos precisam alcançar após ministrar a sua aula. Quem vai ensinar é você. A metodologia, você vai estar escolhendo, as atividades, a dinâmica, tudo é você. Agora saiba que, no final da sua aula, seus alunos precisam alcançar os objetivos, por isso, vamos conhecer os objetivos desta lição. Destacar os momentos de aflição e perseguição que José sofreu por causa de seus sonhos. Que o aluno saiba que não podemos perder a fé nas promessas de Deus, pois ele sempre cumpre a sua palavra. Ou seja, toda a sua temática, sua metodologia, suas atividades, precisa estar de acordo com esses objetivos, porque após você ministrar a sua aula, esses objetivos precisam ser alcançados pela sua turma. Agora, por gentileza, pegue aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora um passo a passo como ministrar essa aula. Dando seguimento, vamos para a nossa rotina com relação ao acolhimento. Veja só. Chegamos ao último domingo do trimestre. Prepare a sala durante a semana com bexigas coloridas para receber de forma bem festiva os alunos. Eles são os formandos do trimestre. Se possível, prepare uma festinha com lanche bem gostoso para todos participarem no final da aula. Receba os alunos com muita alegria e descontração. Pergunte a eles se estão animados. Deixe-os falar sobre a família, escola e assim por diante. Em seguida, faça oração inicial. Veja só. É quando você bateu o seu primeiro contato com os alunos. Como nós estamos falando do encerramento, seria interessante que você organizasse uma mini festa, né? Por exemplo, para encerrar o trimestre, você pode dar certificado. Você pode fazer também um simulado. Por exemplo, a nossa equipe preparou um simulado sensacional. E nós já enviamos para todos os membros do nosso canal. Para que isso? Para que possa facilitar o entendimento da sua turma. Já enviamos certificado, ideia de apresentações, ideia de lembrança, simulado. Todo esse material já enviamos para os nossos membros. Depois eu explico como ser membro, tá bom? Então, veja só. Com relação à sua rotina, você vai estar fazendo esse acolhimento. Após o acolhimento, é momento de fazer a oração. Observe. Convide a turminha para um momento de oração. Faça um ciclo e peça os alunos para iniciar a oração. Peça para Deus os ajudar a confiarem nas promessas do Senhor para com as suas vidas. Como nós estamos falando da turma dos juniores, é interessante você escolher um aluno ou dois alunos para estar fazendo esta oração de uma turminha maior. É claro que você vai estar sempre monitorando, do lado, ajudando. Principalmente quando percebe algum aluno que tenha dificuldade de fazer a oração. Fique do lado dele e vá orando em voz alta, para que possa te ouvir e assim também orar juntamente com você. Agora vamos para o momento da chamada. Sempre utilizando esse momento para frisar a importância da presença, motivando assim a vire a aula. Na hora de responder, peça para que eles digam glória a Deus. E quem estiver ausente deverá dizer, desperta, Senhor. O aluno que estiver presente dá um glória a Deus bem alto e bem forte. Se o aluno estiver ausente, toda a turma vai dizer, desperta, Senhor. Tudo isso, irmãos, é para motivar, incentivar a sua turma a participar da sua aula. Tudo isso você vai quebrando o gelo e chamando a atenção da turma. Agora chega o momento da oferta. Veja só. Enquanto todos cantam a música bem alegre, motiva as crianças a ofertarem com alegria. Você pode utilizar salva, caixinha produzida em outras aulas anteriores. Eu tenho dito aqui que esse momento da oferta é de suma importância. Sabe por quê? O que é um culto? Culto é o lugar de ofertar. Por exemplo, quando nós vamos para o culto, vamos ofertar a Deus a nossa adoração, o nosso temor, a nossa reverência e a nossa oferta. Então a oferta faz parte do culto. E os professores da turma dos juniores precisam incentivar, motivar, valorizar esse momento. Nada de fazer as coisas com pressa. Agora, após esse momento, você já pode apresentar à sua turma o tema que será estudado. E após isso, já faz também a leitura do texto base, que está em Gênesis capítulo 39 até o 41. Lê os versículos sugeridos pela revista de forma lenta. Ajude as crianças a encontrarem na Bíblia. Faça a leitura compartilhada com eles. Você ler o primeiro versículo, em seguida, na ordem em que eles estão, cada um ler o seu versículo. Incentive-os a levarem à Bíblia. Ainda nessa idade, eles precisam saber que aquilo que está sendo ensinado está na Bíblia. Frise que a Bíblia é o nosso manual para tudo. Observe, a nossa escola é chamada de escola bíblica. Da importância de tudo que você for fazer, falar, você sempre mencionar. Está escrito, está na Bíblia, Deus que mandou, Jesus que mandou, os apóstolos, está escrito. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Essa linguagem precisa estar constante na sua vida e na sua sala de aula. Para que seus possam entender que nós estamos na escola bíblica. A escola pode até não ser dominical, já que não acontece no domingo. Mas escola bíblica em todos os lugares, em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, qual o dia que acontece a sua IBD. Deixa aqui, por gentileza. Agora vamos para o nosso memorizando. Preste atenção. Eu penso que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos capítulo 8, versículo 18. Faça como sugerido na lição. Peça às crianças para repetir o versículo com gestos e eles terão que te imitar. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, as crianças deverão colocar a mão na mente e depois no coração. Não pode ser comparado de modo algum. Nesta parte, as crianças vão balançar o dedo indicador de um lado para o outro, gesticulando assim o não. Com a glória que nos será revelada no futuro, todos irão levantar as mãos e olhar para cima. Repita mais algumas vezes. Isso facilitará na memorização. Você pode convidar alguma criança à frente para ver se consegue fazer a imitação sozinha. Quem conseguir cumprir a atividade pode ser premiado com um chocolate ou um brinde. Deixa Deus te usar. Às vezes, ficamos tristes com as coisas ruins que acontecem conosco. José tinha tudo para não acreditar em Deus e nem mesmo ser obediente a Ele. Mas tudo que José passou serviu para o seu aperfeiçoamento. Quando passamos por provações, sabemos que o Senhor está nos preparando para nos conceder a vitória que tanto precisamos. Portanto, é preciso ter uma visão de fé e não se prender às circunstâncias que estão diante dos nossos olhos. Deus tem um futuro melhor para cada um de nós. Eita, glória, meus irmãos. O memorizando é o momento que você vai estar incentivando a sua turma a recitar, mencionar e você já pode fazer também algumas aplicações. A turma já gosta quando você faz alguma coisa diferente. Então, nessa parte, por exemplo, eu estou recomendando que você divida o versículo em algumas partes. E cada parte eles vão recitar, mas vão fazer algum gesto seguido por você. Colocar a mão na cabeça, pegar na orelha, dar um abraço. Deixa Deus te usar. A criatividade é sua. Tudo isso, irmãos, é para despertar o interesse dos seus alunos. O que não pode é você ficar falando, falando, falando. E isso não ajuda nada, tá bom? Vou deixar para vocês também sugestões de louvor para esta aula. Cante louvor que chama atenção para o ensino da lição. Sugiro. O menino sonhador, José, Minha Vida é uma Viagem. José, no Egito, de Alessandra Samadelo. Jovenzinho sonhador, de Tia Kátia, sonhinos. Que estão dentro do nosso contexto. Tem tudo a ver com a nossa aula. Agora sim, chega o momento mais esperado. O momento da nossa dinâmica. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Juniores. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros atividade, resumos, explicações, dinâmicas, cartazes, videochamada, despertador, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para o inicial do trimestre, de festividade, cartazes, simulado, certificado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juniores. Venha ser membro! Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Divida a turma em grupos pequenos para fazer atividade. Forneça uma folha de papel branco e lápis colorido. Peça a cada grupo que desenhe sete frutas ou grãos em uma parte da folha para representar os sete anos de fartura, frutos e grãos vistosos. Em seguida, peça a eles que desenhe na outra parte sete grãos ou frutas, pode ser diferente da primeira parte, representando os sete anos de seca e fome. Depois que todos os grupos terminarem, peça que contem quantas frutas e grãos desenharam para cada período e escreveu o total embaixo, sete mais sete, quatorze. Lembre-se de que vamos continuar com a história de José. Ou seja, é aquele momento que você vai estar apresentando a questão dos sete anos de fartura, sete anos de dificuldade, de problema que teve, de escassez existente. E aqui também, seus alunos vão estar fazendo uma pequena atividade de matemática, aquela soma abençoada, bastante fácil. Mas por que isso, pastor? A nossa intenção é que seja fixada na mente dos nossos alunos a questão dos sete anos de fartura e também de escassez, que faz parte da história de José. Tem pessoas, irmão, só querem contar a parte boa da história. E nós precisamos contar toda a história. Diante daquela fartura, Deus estava com José. Diante da seca, Deus estava com José. Deus estava guardando José para esse momento. Assim também acontece na nossa vida. Deus nos guarda. Então você vai pegar uma folha, papel de ofício, vai estar separando a sua turma, vai pedir que eles estejam desenhando sete frutas, representando sete anos de fartura. Depois você pode pedir que eles estejam desenhando também sete frutas, um pouco mais velha, mais acabada, mais raquítica, representando sete anos de sofrimento, de seca que tiveram. E após isso, faz aquela soma, faz aquela discussão, faz aquela movimentação. E se você quiser, deixa Deus te usar, viu? Você pode levar também algumas frutas, para que eles possam fazer esse detalhamento, essa diferenciação, na própria sala de aula. Se você quiser, leve frutas. Sete frutas bonitas, boas, cheirosas, novas. E leve também sete frutas secas, né? Raquítica, toda velha. E deixe sua turma movimentar. Eita, Glória, vai movimentar a sua turma, viu? Mas dando o segmento, vamos para o momento de contar a história. Veja só. Conte a história utilizando a revista, ou então slide disponível no grupo. Para usar o slide, você pode utilizar o projetor, a TV, ou imprimir as folhas, e mostrando as imagens aos seus alunos. Que tal montar uma TV na caixa? Essa TV na caixa está um sucesso, viu? Mostra-me o visual que acompanha a revista, caso você disponha. Crianças precisam de contato visual para manter a atenção, desde que eles peguem as imagens com as suas próprias mãos. Nesse momento, você pode utilizar também o Você Sabia. Uma outra sugestão é, preste atenção, vamos dar continuidade na aula anterior, montando o mapa mental e dramatizando. Quando José esteve na casa de Potifar, deve vestir uma camisa aberta, pois quando a mulher puxar, fica fácil assim de sair. Leve José para a cadeia e não esqueça de interpretar o sonho do copeiro do rei, que vai apresentar José ao rei. Leve o anel para o rei colocar no dedo de José, dando poder a ele. Se você conseguir, leve algumas caixas para seus armazéns e alguns alimentos para seus cereais, feijão, arroz, farinha e milho. Algumas igrejas têm cestas para doações. Você pode pedir emprestado para apresentação. Você pode colocar cada mantimento em uma caixa, armazém. Chega os irmãos de José. Leve um copo, taça para representar a taça de José. Com a chegada da família de José para o Egito, acontece o sonho que José teve com 17 anos. Preste bem atenção. É momento aqui agora que você vai fazer a dramatização. Você pode fazer o mapa mental e você pode fazer também a dramatização. Pegando as imagens, pegando os objetos, simbolizando o ato. E seus alunos precisam representar. Você vai contando a história e seus alunos vão representando com esses objetos. Irmãos, vai chamar a atenção. Os alunos vão ter o conhecimento fixado. E a nossa atenção é essa, fixar o conhecimento. Não é somente você falar, falar, falar. A nossa grande intenção é que os nossos alunos possam ficar com o conhecimento fixado no juízo desse povo, em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa conclusão. Faça a atividade da sala do professor. Utilize o cartaz de aniversariante, final do trimestre e algumas brincadeiras. Relembre com eles a lição que mais gostaram. Faça o momento divertido. Atividade. Utilize a atividade da revista, para que tenha revista. Isso valoriza o aluno que comprou. Utilize a atividade em anexo, para que não tenha revista e os visitantes. Em anexo, está mais a opção de atividade para imprimir e aplicar de acordo com o tempo. Corrige a atividade após ele concluir. E, se possível, passe dando visto nas revistas e atividades impressas. Isso fará com que, além dos alunos se sentirem valorizados, os pais vejam, em casa, o seu acompanhamento com as crianças. Para que você tenha um retorno da turma quanto à aprendizagem, faça perguntas relacionadas ao tema. E assim você vai verificar se a turma aprendeu ou não aprendeu. Momento final. Ore agradecendo ao Deus pelo trimestre, ao lado dos seus alunos. Abrace cada um e expresse a sua alegria por terem convivido durante todo o trimestre. Motive a retornar no próximo domingo, para o próximo trimestre, e trazer um amiguinho. Porque Missões também faz parte da EBD. Quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Na verdade, você gostou desse trimestre? Você que esteve conosco, nos descobriu agora. Nós estamos iniciando esse projeto com relação à turma dos juniores. Espero que você esteja gostando. Que seja útil para a sua EBD. Mas já conhece, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem participar da nossa família. Tá bom? A Pátio Senhor, um feliz encerramento de trimestre. Que possa ser bênção pura sem mistura. E pode preparar, viu? Se Jesus não voltar, estaremos aqui gravando videoaulas com dinâmica para o segundo trimestre de 2024. Porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. A Pátio Senhor, que Deus te abençoe, crente. Que Deus te abençoe, crente.